Copa Veloz Furiosa pra vocês aqui, mano, hoje é uma Copa diferente. Copa Veloz Furiosa diferente, então deixa o like, se inscreve no canal. Hoje eu peguei uma Lamborghini Aventador, a 2012, a padrão aí do game, original. Coloquei todo mundo original. Dividi o time laranja pro time amarelo. Eu sou o time amarelo e, ó, vamos lá, o Gian, Alex, Flash nem DF... Ih, não me descebe o quadro. Flash nem DF, no mesmo time. TTS laranja. Eu, Anderson, Gustavo, XL, Moderni, Amarela, Azói. Mano, eu peguei sortido, eu sorteei, tá? Peguei e sorteou. Foi na sorte, tá ligado? Deu isso aí. Então é isso. Aventador 2012, totalmente original, laranja ou amarelo. Qual das outras vocês acham mais bonito, mano? Laranja ou amarelo? Eu acho que a laranja é mais bonita, né, mano? A laranja combina mais, velho. Vamos lá. Eu tô em último aqui? Já tô em último aqui, já. Então vamos lá. Vou fazer a contagem, hein? Vambora. Quem vai ser os primeiros ali? Vai ser o Moderni e o Gian. Um, dois, três. Vambora, 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 vambora. Tá meio chovendo, hein? Lembrando, galera, tá todo mundo original, tá? Botei o carro original. Vou fazer de vez em quando assim, tá? De vez em quando eu vou fazer de roleta, de vez em quando eu vou fazer de leilão. Já bateu. Meu Deus, o amarelo já bateu em alguma coisa invisível. Pra mim é invisível, pra ele não, né? Bateu em que aí, amarelo? O Gian? Bateu em que, Gian? Um ônibus. Um ônibus. Bateu no ônibus. Bateu no ônibus. É aquilo, galera. Às vezes vocês vão ver eles batendo em nada. É porque a gente não tá vendo o que eles estão vendo. Mano, eu sou amarelo. A amarelo já tomou um preju, hein? Vambora. Vambora, vambora, vambora. O Gian vai passar em primeiro. Lembrando é quando passar do lado de vocês, hein? Sai. Vai. Cadê o... Cadê o outro amigo amarelo? Bora, moderno. Nossa, moderno. Bateu em outro, bicho. Vai. Não bati, não. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Tira a diferença. Agora azedou porque os carros são todos iguais, mano. Vai ser o piloto. Agora é do piloto, mano. Ah, Zói, eu gosto quando o carro é diferente. Calma, meu jovem. Vai ter pra todos os gostos. Vamos fazer carros diferentes, carros iguais, carros tunatas, ação dianteira. Vai ter todo tipo de Velozes e Furiosos pra vocês aí. Então não precisa ficar... Curte, curte o momento. Curte tudo. Bora, Alex. Variedade não é faltável. XL tá indo bem, mano. Tirou a diferença. Valeu, XL. Valeu, XL. XL fez o máximo ali pra tirar uma diferença. Vé, aqui não dá pra fazer tudo. Flash. Saiu o Flash. Sai, amarelo. Vai, Gustavo. Vai, Gustavo. Enquanto for minha vez, me fala, hein. Tem mais um ainda depois de mim, né? Uhum. Mano, aqui azedou o caldo pra nós, hein, mano. Eu acho que aqui vai ganhar quem erra menos, hein. Olha lá, véi. É difícil. Vai, Flash. Eu duvido que você puxa o frente de mão. Vai, Flash. Acelera, Flash. Bota a pressão. Vai, Flash. Bota a pressão. Acelera. Acelera, Flash. Acelera, Flash. Vai, Flash. Acelera, Flash. Agora acelera muito. Acelera muito, Flash. Vai, Flash. Vai, Flash. Vai, Flash. Não vou cair na pressão. Boa, esse que é tímido. Vou ganhar aqui. Lá ele, lá ele, lá ele. Lá ele, lá ele, lá ele, velho. Lá ele. Ó, aqui, ó. Ganhei, ganhei. Aí, ó. Saiu o Nendef. Vai, Nendef. Vai, Nendef. Vai, Nendef. Nendef. Confio nele. Sai, sai, sai. Tiramos a diferença. Ah, o Anderson demora pra sair. Três horas e meia pra sair. Não, não, não. Tá cheirando, pô. Nendef. O que você me zoe? Nendef, duvido que você acelera tudo, Nendef. Tudo, 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 tudo. Faz moeno, Nendef. Vai, Nendef. Vai, Nendef. Acelera tudo, Nendef. Tudo que você consegue. Não, calma o quê? Quem tem calma? Não, pra que calma, cara? Você é radical. Você é louco. Você acelera muito. Vai, Nendef. Você tá na frente, Nendef. Você tá na frente. É eu já. É você. Boa, Anderson. Tira muita diferença. Tira muita diferença. Vai, Nendef. Ô, Nendef. Tá essa. Boa, Nendef. Ô, Nendef. Sai, vai. Sai, sai. Boa, Nendef. Tira muita diferença, hein, mano. O Pronto Caminho me atrapalhou, Odd. Ih, Zay, bateu no boot. Batei em nada, não, véi. Boot só pra vocês. Ô, se eu tivesse saído um pouquinho antes ainda, no... Na hora certa, eu tinha buscado ele. Tinha. Se eu tivesse saído na hora certa, eu tinha buscado ele. Eu vou pegar o Kidd. Zay curou muito bem. Oé, Zay, é pro Lucas. Vai ficar atrofando. Vamos, Zay, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, um TTS treme na base. Vai, TTS. Bora, TTS. TTS treme. Coloca pressão nele. Ó, o Caminhão, TTS. TTS treme na base, vai carpinar também. Tá, não, ó. Tirei o máximo de diferença, velho. O que que acontece? O que que acontece, ó. Vamos lá. Isso que é legal de ter carro igual, mano. É quem erra menos. Tiramos, 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 tiramos a diferença. Mas o erro do primeiro refletiu no último, mesmo a gente fazendo tudo certo. Então, por isso que a gente tem que ficar revezando no Copa Velocity Furiosa. Carro igual, carro diferente. Por isso que a gente tem que fazer de todos os tipos pra ficar mais dinâmico e ficar legal e não ficar um Copa Velocity Furiosa sempre repetido. Beleza? Então, vamos lá, mano. Não tenta errar aí, vai. Porque aqui vai ser quem pilota mais, literalmente, mano. Se você não pilota mais, ele vai ganhar isso aqui, mano. Porque os carros são todos iguais. Vamos lá. XL e TTS. Um, dois, três, vai. Aí, ó. Vambora, 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 vambora. Tá bom. É um XL. Então, a contra-mola ali também é muito bom, cara. E quem que tá ligado lá? Não dá pra muita porra, pergostagem, tem que ir de bater também. É você, eu saio aqui. Agora, XL, represente. Ao gostar, você tem que trocar comigo. Não pode ser a mesma pessoa aqui. Pode, pode, pode. Não tem nada mais não, pode, pode. Tem isso ainda? Não, tem regra não. Cada um para do lado que quiser aí e vai com quem quiser aí. Na ordem. Simbora, simbora. Boa, 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 TTS. Eu já tô alinhando. Eu tô querendo. Nós tavam ali, alinhando. Galera, fica ligeiro pra sair aí, tá, véi? Não fica dormindo, não. Vai, vai, vem. Vai. Porque o cara... Porque o cara dá o santo. Pra poder chegar primeiro, aí você tá dormindo no TikTok aí e não arranca, pô. Fica ligeiro aí, véi. Bateu de novo. Tinha, você foi sujão. Não, eu tava na minha. Se não, eu ia. Ah, Lorde, de novo. Você tinha dado pra passar. Aí, já tirei o pé. Vai, 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 vai. Vai, 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 moderno. Vai, moderno. Eu não consegui ver, véi. Eu não sei, eu não posso julgar porque eu não vi o carro na minha tela, tá ligado? Eu tava aí pra não pegar o bote, mas eu não joguei em cima do bote. Ah, mas o moderno tá puxando freio de mão também, aí tá trolando. Vai, moderno. Aí, aquecedor. Aí, aquecedor. Ó, o Jean vai passar aí, hein. Vai. Sai, 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 sai com o Gustavo, sai com o Gustavo. Eu sou o próximo já ou não, né? Não. Não. Ah, não. Eu e o Zói, né? Foi o moderno de novo que bateu? Foi. É, o Jean me tacou. Bora o flash, passa reto aí. Tá vendo? Quem falou que o flash e o NEMDF no mesmo time ia dar ruim, tá vendo? Não, a gente tá melhorando. Um aqui, um aqui, tá dando mais trabalho do que dois lá. É, meu, eu já tirei muita diferença já. Tirou, tirou, tirou. Qualquer dia eu vou botar o flash, o moderno e o NEMDF, tudo no mesmo time. Nossa. Só pra ver o que que vai dar. Que combo. Vai ser um combo. E como não tá no teu time, eles vão ser capaz de jogar sério, tá? É, eu também acho, eu também acho. Ó, Gustavo tirou diferença aí, mano. Valeu, Gustavo. Fica esperto aí, ó. Vai, Alex. Vai, sai, sai. Bora, 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 isso, Anderson. Agora o Anderson não bugou, não. A próxima é eu. É, tu e o NEMDF, né? Eu e o NEMDF. Vai, Anderson. NEMDF treme, hein. Vai que eu confio. O NEMDF treme, hein. Que nem o flash. Acho que não vai aguentar a pressão, não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será? Calma, calma, Anderson. Calma, não faz merda, não, Anderson. Vai de boa. Só tira a diferença. Não tenta ultrapassar e ganhar, que você não... Não tenta ultrapassar, porque não vai dar. Mas só mantém o ritmo, entendeu? Aí, vai embora. Meu Deus, agora é eu. Eu e quem? E aí, o NEMDF. E aí, NEMDF, belezinha? Belezinha. Já preparei, NEMDF. Vai, vai. O NEMDF vai rodar, ligou a fazer a Drift. Começou a chover. Vai, NEMDF, vai de boa, cara. Caramba, é difícil, hein, velho. Vai ser difícil, hein. Eu acho que vai ser difícil. Sabe que eu vi uma diferença? O launch control, nesses casos, te atrapalha. Atrapalha, eu saio no giro. Carro original. Eu saio no giro. Nessa última, eu saio no giro. Ih, molhou a pista, viu? Bora, NEMDF, tá? NEMDF vai fazer Drift nessa curvinha aí, ó. Bora, NEMDF, seu era. Seu era, NEMDF. Vai, NEMDF. Vai, Zoyo. Vai, Zoyo. Vai, NEMDF. 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 Passei... Passei meio carro, velho. Nossa Senhora. Meio carro, velho. Que beleza. Que beleza. Revivemos aí. Um a um, velho. Vambora, vambora, vambora. Galera, muito sufoco. Consegui tirar meio carro aí. Empatamos. Um a um, hein? Zerou. Um a um. Jean e Anderson agora. Cadê o Moderno? É o Moderno. Pelo amor de Deus, o Moderno. Um pouquinho mais de carinho aí. Só te penso isso. Vamos lá, ó. É Moderno e Flash, velho. Jean, não. Flash pode errar do outro time. Um, dois, três. Beleza, Zoyo. Beleza. Não, não. O Moderno, nessa gravação aqui, já fez duas caquinhas. Agora o Moderno vai representar, mano. Tenho certeza. Pra nós virar isso aí, velho. De virada é mais gostoso. Ô, Moderno, só engata a primeira pra você sair. Você tá na ré. Eu sei. Aê. Jean e Anderson. Vambora, vambora. Chovendo, hein, mano. Chovendo na chuva. A gravação toda tá na chuva, hein. Posso até botar no título isso aí, mano. Esse tema aí, porque tá chovendo o tempo todo. Lado a lado, lado a lado, lado a lado. É. Ó, fica ligeiro na hora de sair aí, hein, galera. Tem que sair na hora que você... Nossa, o Anderson foi lá pro outro lado. Misericórdia. Vai! Vai, né, velho. Aê. Moderno. Vai, Moderno. Confio, mano. Se o Moderno fizer um bom trabalho agora, nós vira, velho. Nós vira, mano. Se o Moderno fizer um bom trabalho, nós vira, velho. Vou ficar falando muito não, senão vou deixar ele nervoso, né? Bola, Moderno! Pessoa psicológica no Moderno, coitado. Não, não. Vou fazer isso não. Meu Deus. Os dois errou, velho. Os dois errou junto. Igual irmão, velho. Vocês combinaram, né? Ah, porque é o Flash e o Moderno. Isso tá explicado. Toca de lá, toca daqui. Vai ser uma bagunça danada. Olha, que loucura. Olha. Olha, os dois cortando caminho. Meu Deus do céu. É uma bagunça aqui, bicho. Esses dois, velho. Meu Deus. É um bate no outro. Os dois corta caminho. Vai embora. Vai embora. Os dois juntos aí, vai embora. O Moderno tá um pouquinho na frente. Bateu em um carro ali o Flash. Porra, o Flash. Sai, sai, sai. Ele bateu em um carro em um... Sai no giro. Olha, quanto foi eu falo. Nem eu ainda não, né? Tem mais um ainda, né? Tá. Vai. Vamos ganhar isso aí, Gustavo. Vamos ganhar de 3 a 1. 3 a 1. Vamos ganhar de 3 a 1. De virada é melhor, hein? A do A do O do O do O do. De virada é mais gostoso, né? Assim que se canta na escola. É. Eu lembro dessa. Ô motorista, assim não dá. A tartaruga tá querendo te passar. Quando a gente pegava os motoristas da escola pra fazer aquelas... Visitar museu. Eu gostava. Excursão. Excursão da escola. Era uma doideira, né? Queria diferença, viu? Existe isso ainda hoje? Excursão de colégio? Isso. Eu rodei lá na... Sai, 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 sai. Sou eu depois, né? Lucas, aí é você contra o NDF. Não precisa nem falar nada, né? Qualidade. Qualidade. Se bem que o NDF tá melhorando, mano. Só mantém. Se bem que o NDF tá jogando fino, mano. O NDF melhorou. Eles tão treinando, velho. É. Foi da hora. O NDF... O NDF não posso nem falar nada mais, mano. Essa corrida de hoje, o NDF não fez nada de errado, mano. Flash também não fez nada de errado, mano. Flash fez. Fez? Essa aqui é o Modern, mano, que fez lenha. Mas... Acontece. É eu, né? Mas eu recuperei. Recuperou, recuperou, recuperou. O Modern recuperou. É eu e o Alex agora. Vamo lá, mano. Vamo ver se a gente faz 2 a 1 aqui, velho. Vai, Alex. Vai! Vamo embora. Vamo fazer 2 a 1 tranquilo aqui. Depois a gente faz o 3 a 1 e fizemos de virada. Ha, moleque! Vamo ficar cantando. Tem um cara brincando com nós aqui, não tem? Tem. 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 O cara tá assistindo aqui. Dá pra ele entender o que nós tá fazendo, mesmo ele sendo um gringo, né, velho? Carro de uma cor, carro de outra cor. Dá. Ele tá com a nova. Ele tá com a SVJ. É mesmo. Ele consegue entender o que nós tá fazendo. Sim. Aí, ó. Tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Vai nem ter corte agora, ó. Nem precisa de corte. 2 a 1 pro time amarelo. O laranja já vai pro lado de lá. Seguinte, mano. Tudo ou nada. Se a gente, o amarelo, fizer agora, 3 a 1. Se o laranja fizer, 2 a 2. Mas eu confio no meu time. Eu acho que agora o Moderni também vai jogar o fino do fino. Eu quero botar o Moderni primeiro agora. Vai, Moderni. Aperta Start, Lucas. Isso. Moderni primeiro, o Lucas em segundo. Não, Lucas. Você tem que ir em segundo pra garantir. Vai, Moderni. Arranca um pouquinho pra frente aí. Do lado do TTS. Moderni e TTS, mano. Vambora. Se o Moderni fizer um bom trabalho, nós ganha. 1. Vai, calma. Põe em primeira. No giro, Moderni. No giro. No giro, TTS. 1, 2, 3. Bora, vambora, vambora, vambora. TTS e Moderni, mano. É tudo ou nada. Ou nós ganha de 3 a 1. Ou os caras vão empatar 2 a 2 e nós vai pra final. Ah, moleque. Confio, Moderni. Confio, confio. Confio, 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 mano. Igual eu falei, Moderni. Não precisa ganhar. Só não bater em boot, mano. Só acompanha. Só acompanha. Meu Deus. Já passou direito. Vou deixar ele quietinho pra ele não desconcentrar. Bora, Lordi, bora, Lordi. Roda, pás. Roda, 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 Lordi. Roda, roda, roda. Meu Deus. Meu Deus. Roda. Vai, Moderni! Vai bater. Vai bater. Meu Deus, tirou muita diferença o TTS, velho. Agora é com tu, Lucas. Beleza. Vamos, Lordi. Vai, bateu. Bateu de novo. Ai, cara. Vou empatar. Eu vou chorar. Vai, Lucas. Eu vou chorar. Ô, Moderni. Me ajuda, Moderni. Ô, Moderni. Ô, Moderni. Me ajuda, Moderni. Caramba, velho. Ô, Moderni. Já pode pedir música em três vezes? Nossa senhora, bateu três vezes, velho. Ô, Flash, sem entregar paçoca, né, velho. Vai, Flash. Vai, Flash. Você era, Flash. Fica de boa aí. Fica de boa aí. O Flash é tranquilo. O Flash não erra tanto, não, velho. Azedou o caldo, velho. Azedou, velho. Vambora, Lucas. O Lucas tirou pra caramba, velho. Boa, velho. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Nossa, se o Lucas não tivesse no meu nome aqui no meu time, nós já tínhamos perdido já, velho. Carro... Os carros iguais é difícil, mano. É... Vai, Alex. Nem eu nem... Sai, 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 Gustavo. Vai, Gustavo. Vai, Gustavo. Confio, moleque. Tira a diferença pra nós. Roda, Gustavo. Bate, bate, bate. Não, o Gustavo não vai trollar, não, velho. Roda, bate. Vai pro meio do mato. Vira Blade Blade? Bate tudo isso. Ah, não. Tá de boa. Vai, 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 Gustavo. Gustavo e Alex. Gustavo vai tirar uma... Gustavo vai tirar... Não, Gustavo. Não, Gustavo. Não, Gustavo. Isso, boa, Gustavo. Boa, isso. Ande, velho. Bebê. Bora lá. Eu sou o próximo não, né? Não. Bebê, Camigão. Bebê, Camigão. Bebê. Foda. Ô, bote. Ô, bote aí, Gustavo. Ô, bote aí, Gustavo. Ô, bote aí, Gustavo. Calma. Ô, por que que o time laranja não bate uma vez em uns boots, né, velho? Só o nosso time. Só o moderno, na verdade, né? Ali, faltou freio. Vai, Laranja. Vai, mais um aí. Mais um. Vai embora, Anderson. O que que acabou? Vai dois a dois, velho. Vai pra final, velho. Vai pra final, velho. Tranquilo. Não afoba. Não afoba. Vai, Nedef. O cara tá chegando, Nedef. Acelera, Nedef. Vai, Nedef. Vai, Nedef. Bora, Nedef. Acelera, Nedef. Faz a curva. Acelera muito, Nedef. Muito, 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 Nedef. Muito. Tá não, Nedef. O cara tá chegando. Tu vai perder, Nedef. Tá na frente. Tu vai perder. Embicou, já dá o pé. Pode for reto agora, vai. Nedef não treina. Nedef não treina. Vai de boa. Será que vai pra final? É eu contra quem? É eu e quem? É eu e quem? É o Jean. É. A gente não... Faz só o básico, pelo amor de Deus. Vai, Nedef. Vai, Jean. Vai, Jean. Vai, Jean. Vai, Jean. Não vai entregar a paçoca, Jean. Vai, tranquilo. Vai-se embora. É tranquilo, Jean. Isso tá na frente. Deixa a ordem não. Bora, Zorio. Roda, roda com a porta. Vai. Bora, Jean. Tá chegando, Jean. Olha pra trás. Jean, olha pra trás. Vai, tranquilo. Jean, olha pra trás, Jean. Olha pra trás, Jean. Olha pra trás, Jean. Olha pra trás, Jean. Aqui não, Jean. Aqui não, aqui não. Jean, Jean, Jean. Olha pra trás, Jean. Aqui não, Zorio. Vai, 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 vai. Aqui não, Zorio. Vai, 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 vai. Aqui não, Zorio. Vai o carro, Jean. Vai bater em baixo. Bora, Zorio. Vai bater em baixo. Vai bater em baixo. Tá não, ué. Já era, pô. 2x2. Galera, grande final aí. Ô, Moderno. Como é que eu vou fazer com o Moderno? Se põe primeiro, dá ruim. Se põe último, dá ruim. Deixar ele por último. Não, aí acabou. Deixar o Moderno por último, aí acabou. É só nós abrir vantagem. Não, o Moderno tem que ser primeiro de novo, mano. O Moderno vai primeiro de novo. Vambora, velho. Cadê o Moderno? Ô, Moderno. Por favor, Moderno. Agora tá tudo em suas mãos, Moderno. Vou precisar agora. Pelo amor de Deus. Cadê o Moderno? Eu quero ouvir a voz dele. Moderno? Tá aí, Moderno? Cadê o Moderno? Ele tem fone, não? Ô, 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 ô. Por favor, Moderno. Estamos... É você, cara. É só você fazer o arroz e feijão, Moderno. Vamo lá. Todo mundo coloca nos comentários. Eu confio, Moderno. Vambora. 1, 2, 3. Vai, Moderno! Sangue de Jesus tem poder! Calma, calma. Deixa ele na boa. Que isso, Flash? Sem sujar, hein, Flash. Que tu tem... Pô, Flash. Pelo amor de Deus. Não, calma, calma, calma. Deixa os meninos com calma, que ali é autoescola. Vai passar reto. Calma, meu Deus. Começaram a brigar, velho. Para, Flash. Calma, calma. Ô, Flash. Vai devagar. Calma, Flash. Calma, Moderno também. Meu Deus, que bagunça do cão. Sem cortar caminho os dois, hein. Pra quê? Puxa o freio de mão! Calma, gringo. Pra que o Moderno puxa o freio de mão, velho? Pra quê, velho? Sai errado. Vai, 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 Lucas. Vai, Lucas. É você, meu gostoso. É você, Lucas. Se você não... Tira a diferença, velho. Meu Deus do céu, velho. Roda, roda. Capota. O que ele tá falando em terceira pessoa que não dá nem pra ouvir a voz dele? É o Flash. Ô, Flash, aumenta esse fone aí pra falar que ninguém tá te ouvindo. Oi, Jean. Calma, calma. Capota aí, Lucas. Calma, Lucas. O Lucas é tranquilo. Lucas é experiente, mano. Só manter, Lucas. Capota, cara. Capota, capota. Vira. Tem uma voz lá em terceira pessoa. Não tem problema, não. Tranquilo. Isso aí, Lucas. Calma. Boa, moleque. Se eu não tivesse o Lucas no meu time, já era, velho. Nós tínhamos perdidos, velho. Galera. Quem que é agora o próximo aí? Pelo amor de Deus, gente. Alex e Gustavo. Alex e Gustavo. Bora, Gustavo. Muita calma naquela primeira frenagem. A gente tá aqui na frente. Sai, Alex. Vai, 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 vai. Gustavo. Aquela primeira sua frenagem ali, eu tô reparando que você tá exagerando. Muita calma, Gustavo. Na primeira frenagem. Tá chovendo. Meu Deus, velho. Parecendo um caminhão na minha frente, velho. Eu tô até nervoso. Me deu até azia, velho. Roda, Gustavo. Roda, Roda, Roda. Roda com a porta. Minha boca tá seca, velho. Minha boca tá seca. Boa, Gustavo. Tranquilo. Vai espalhar, Gustavo. Vai espalhar, vai espalhar, Gustavo. Tranquilo. Não vai espalhar, não. Vai não, vai não. Vai não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vai isso? Bebe, caminhar. Nendef próximo, né? Do aranjista. Nossa, bebe. Rodou. Fica de boa. Gustavo tá atrás. Vai rodar. É eu? Ô, Flash. O que é que é, tu, Flash? Ó. Sai daí, Flash. Quem que é agora? Nendef e o Anderson. Vai, vai, vai. Depois é eu, né? É. Vai ser eu e quem? Eu. Meu Deus. Por que que toda hora é eu e TTS? Pra que que toda hora é eu e TTS, velho? Joga o TTS pra frente, velho. Não, eu deixei o povo vir na frente. Falei. Final. Vai, Anderson. Vai, Anderson. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tirou. Tirou a diferença, moleque. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Nada, roda, roda. Eu só preciso, Anderson. Eu só... Anderson, eu só... Eu só preciso, Anderson, que você fique colado nele. Isso, velho. Só isso que eu quero, velho. Não bate, velho. Me entrega a competitividade aí, velho. Eu e TTS aqui, velho. Calma. Vai, Anderson. Roda, Anderson. Roda, roda, roda. Abriu demais, NDS. Vamos junto, velho. Isso é a final. Meu Deus do céu. Tá chovendo, velho. Tá chovendo, velho. Tá chovendo, velho. Tá chovendo, velho. Gente grande aí. Tá chovendo, velho. Tá chovendo, TTS. Tá chovendo, TTS. Roda, Zoy. Roda. Acabou, tá? Vai vir aí no mato. O que é isso? Ih, bora pro TTS. Bora pro TTS. Tem que cortar a caminha, hein? Tem que cortar a caminha, hein? Bora pro TTS. Você consegue. Bora pro TTS. É nóis, caralho. Deu nóis. Aqui não, TTS. Ainda falei, porque safado, eu faço não asfalto. Eu imaginei. Esse safado vai jogar na grama e vai me empurrar. Mas aí eu gritei a tempo, antes dele fazer a merda. Eu não ia fazer... Eu sujei, não. Não, não sujou porque eu gritei, né? Ó. Não, nada a ver. Deu nóis. Mano, que isso, hein? Muito competitividade isso aí. 3x2, deu nóis. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui.